Olá, muito obrigado. Estamos aqui de volta para falarmos, estudarmos, mais ainda esse ensinamento maravilhoso que é a Seychelles. Espero encontrá-los todos muito bem, juntamente com seus entes queridos. E vamos nessa palestra virtual de hoje, falar sobre um tema, não deixe escapar a oportunidade do seu sucesso. Para tanto, nós vamos usar um livro maravilhoso. É esse aqui, o livro Convite à Felicidade, volume 1. Então, este livro foi organizado da seguinte forma. Para cada dia do ano, o mestre Masaru Taniguchi escreveu um item, uma mensagem. E essas mensagens, esses itens foram agrupados de tal maneira que cada mensagem representa um dia. E aí, então, nós temos o capítulo 1, que corresponde ao mês de janeiro, capítulo 2, que se refere ao mês de fevereiro, assim por diante. Então, no volume 1, nós temos os seis primeiros meses do ano. Então, de janeiro a junho. E o volume 2, então, contém toda a parte referente ao segundo semestre. O mestre Masaru Taniguchi, ele colocou neste livro a verdade na sua forma mais profunda, mas colocou de uma forma muito fácil de entender. E ele colocou neste livro a filosofia de vida da Sei-Chi Ono-e, colocou a ciência mental, colocou medicina psicossomática e também toda a parte de psicologia. Vocês sabem que hoje a psicologia positiva, que é dito como uma nova ciência, que está sendo estudada em Harvard e em grandes universidades, são coisas que hoje chamam a atenção do mundo, mas que já o mestre Masaru Taniguchi abordava esse tema há muitas décadas. Então, nós vamos, nesta palestra de hoje, trabalhar algumas coisas bem interessantes. Nós vamos tratar de conhecer o funcionamento da mente. Como é que a mente pode se transformar em uma grande força criadora de tudo. E vamos ver como é que funciona a questão do poder da mente, o poder da palavra, e como é que se formam os karmas, né? E como é que o sentimento influencia o pensamento e este, por sua vez, vai determinar o seu destino. E no final, nós vamos fechar falando sobre como é que se dá a formação do destino, como é que você vai definir o seu destino, como é que você vai assumir o controle do seu destino. E para a gente começar, o livro começa no capítulo 1, o item 1, que se refere ao dia 1º de janeiro, que é o ano novo. Então, o dia 1º do ano representa, então, o ano novo, o renascimento, representa um momento muito especial de um início de uma grande jornada. Então, nós vamos começar exatamente falando como é que você deve iniciar um novo ano, um novo dia, e como é que você, a partir dali, você vai projetar aquilo que você gostaria de vivenciar ao longo do ano, ao longo da semana, enfim, ao longo do dia. Então, é o momento certo para a gente desenhar na nossa mente somente aquilo que a gente realmente deseja durante todo o ano. E também é um momento muito importante para a gente liquidar o passado, desfazer, deixar lá para trás aquele fardo pesado das desavenças, dos sentimentos negativos, das tristezas, da insatisfação, ódio, rancor, enfim, toda aquela carga pesada, negativa, deixa para trás. Não vamos carregar, porque isso é que impede as pessoas serem felizes, isso que dificulta as pessoas terem prosperidade e felicidade. Então, vamos começar perguntando para você, como é que você começa o seu dia na hora que você desperta? Como é que você desperta? Você desperta com ânimo, com entusiasmo, com alegria, com sentimento de gratidão, ou você começa desanimado ou desanimado? O mestre Massaro Tanigoti, então, ele nos orienta da seguinte forma. Ao despertar, você já deve mentalizar, eu sou filho de Deus, tenho saúde, eu tenho família, eu tenho tudo de bom, todas as dádivas já foram dadas, e começar, então, o dia com esse sentimento de gratidão e de alegria. Em seguida, ele nos orienta para praticarmos a meditação Shin So Kan, com bastante serenidade, para que a gente possa sintonizar-se com Deus e com o universo, e aí sim a gente inicia o dia. Ao fazer isso, tenho absoluta certeza que você vai ter um dia maravilhoso. Eu, toda manhã, eu pratico a meditação Shin So Kan, eu faço a leitura para os apóstolos da Missão Sagrada, da Sutra, para os apóstolos da Missão Sagrada, revelações divinas do Acendedor dos Sete Candeiros, e também faço a leitura da Sutra Sagrada para os meus antepassados, todos os dias. E ao fazer isso, a gente, então, já vai começar o dia de uma forma maravilhosa. E tem mais uma coisa que eu quero recomendar a vocês. Eu gosto muito de ler a Sutra Sagrada, Verdade em Orações. Então, neste livro, você vai encontrar orações realmente maravilhosas. Você vai encontrar oração para agradecer a nova vida, oração para receber a luz divina. Você vai receber, vai encontrar também oração para receber o amor de Deus, para um matrimônio feliz. Enfim, você vai encontrar oração, por exemplo, para abençoar o lar. E você vai encontrar também uma oração. Aí eu faço questão de ler para vocês a oração que eu faço todos os dias, que é a oração do progresso, que se encontra na página 91 deste livro aqui, que diz o seguinte, oração do progresso. Existe no universo uma sabedoria misteriosa e maravilhosa. E o homem é o ser que aloge dentro de si esta sabedoria maravilhosa. Esta nos impede, ininterruptamente, de dentro, a expressar conteúdo cada vez mais elevado. Quando conseguimos concretizar perfeitamente este impulso interno de progresso infinito, podemos sentir a alegria e a razão de viver. Quando a nossa vida não consegue corresponder a esta solicitação interna, sentimos inquietação, tédio ou desânimo. E entramos num estado de depressão, no qual não encontramos a razão de viver. No ser humano, existem cinco desejos profundos, que nascem do âmago da vida. Quais são esses desejos? Viver, amar, ser amado, ser reconhecido e ser útil. No desejo de viver, está incluído o desejo de progredir. A vida detesta permanecer sempre no mesmo nível. A vida, quando para de progredir, não apenas estagna, ela regride. Para vivermos plenamente, precisamos progredir todos os dias. Quando há desenvolvimento e progresso, a vida sente alegria de viver. Por isso, duravante, não estagnaremos um dia sequer. Avançaremos sem interrupção, nem que seja apenas um passo por dia, ou na sabedoria, ou no amor, ou no trabalho. Leremos, sem falta, pelo menos algumas páginas por dia dos livros que contêm a verdade. Amaremos infalivelmente, de alguma forma, as pessoas, os seres vivos. Efetuaremos, com amor, algum trabalho útil ao próximo. Renovo hoje esta resolução. E daqui por diante, cumpri-la aí, sem abandoná-la jamais. Faço agora essa promessa diante de Deus. Amo sempre alguém ou alguma coisa. Amo a Deus. Amo a pátria. Amo a sociedade. Amo a unidade. Amo os colegas de trabalho. Amo os meus familiares e amo todas as pessoas que se aproximam de mim. Amo, inclusive, os que defendem ideias contrárias e procuro iluminá-los. Estou consciente de que amar não é satisfazer apenas os instintos carnais, mas algo espiritual e mais elevado. O verdadeiro amor é o sentimento de unidade. É o desejo de alegrar-me com a alegria do próximo e condoer-me com o sofrimento alheio. De suprimir as tristezas, os sofrimentos de todas as pessoas e lhes proporcionar alegria. Não é um simples desejo, é a prática desse desejo. O verdadeiro amor não deve ser como a corneta que soa alto, sendo oca por dentro. Ele deve ser a ação para proporcionar alegria e felicidade ao maior número de pessoas, eliminando-lhes a tristeza, o sofrimento e o sofrimento. Tomo a resolução de praticá-la de hoje em diante. Agradeço a Deus que me fez conhecer esta verdade e me permitiu tomar esta decisão. E rogo que me concedam uma grande provisão de força para pôr em prática esta resolução. Ó Deus, rogo-vos que me concedeis uma grande força. É maravilhosa esta oração, né? Então, olha, recomendo para você, viu? Oração do progresso, página 91 desta sutra, é verdade em orações. E aí você, de acordo com a sua situação que você está vivendo, escolha aqui uma oração que tem a ver com aquela situação que você está vivendo, ou aquilo que você está buscando, e aí faça a leitura todos os dias. Você vai ver que transformação maravilhosa vai acontecer na sua vida. Então, faça isso todos os dias, você vai ver, então, o renascimento, você vai viver uma vida totalmente radiante. Então, com esse pensamento e mente, vamos então seguir aqui para estudarmos, então, a questão da mente. Porque a mente é criadora de tudo. Então, todas as construções, tudo que existe aí no mundo do fenômeno, tudo que existe aí em torno de você, ou as grandes realizações no nosso mundo, no nosso planeta, partiu do quê? De um desenho da mente, de um projeto da cabeça de um arquiteto, de um projetista, enfim. Então, tudo que existe é o quê? Resultado de um projeto, de algo que foi criado primeiro mentalmente, e depois isso foi, então, implementado, foi construído, concretizado no plano do fenômeno. Então, a mente é a criadora de todas as coisas. Então, o que foi desenhado na mente, concretiza-se no mundo das formas. Então, o pensamento formado na mente é uma força poderosa. Vale lembrar a frase de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo disse, se tiveres fé como um crão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá e ele passará. E nada vos será impossível. Quando existe uma fé inabalável, nada lhes será impossível. Então, o que é fé? Fé não é uma questão apenas ligada a questões religiosas, de crenças. A fé, na realidade, é uma força mental. Então, quando você desenha alguma coisa, você tem plena convicção que vai realizar, então aquilo vai infelizmente se concretizar. Eu, há muitos anos, já vinha, antes mesmo de fazer o ciclo de estudo da prosperidade, eu já, desde a época que eu saí da faculdade, eu faço plano de vida, que no ciclo de estudo a gente chama de projeto de prosperidade. Então, eu já tinha feito todo um planejamento de fazer carreira, toda uma carreira profissional, toda a parte pessoal, de casamento, até número de filhos, tamanho do apartamento, tudo. Aquilo foi já construído num plano que eu tinha feito já, num caderno que eu tenho guardado até hoje, e que serviu de um projeto de vida, né? E que no ciclo de estudo a gente chama de projeto de prosperidade. Eu tenho certeza que quem está aqui me assistindo, que fez o ciclo de estudo de prosperidade, já deve ter aí vários casos para relatar sobre o que você fez no seu plano, no seu projeto de prosperidade, e que conseguiu, então, concretizar. Então, assim a gente deve fazer com que as coisas da nossa vida vão sendo construídas primeiro no plano mental, e depois a gente parte para a concretização. Uma outra coisa importante que o mestre nos traz nesse capítulo 1 desse livro é a consciência que nós não somos seres isolados, desconectados do universo. Então, o mestre nos traz essa visão que você é parte de um grandioso universo, que a sua vida é a mesma vida que rege o grande universo. Então, que a mente do homem é uma parte integrante do universo. Nós não somos seres separados, né? E que esse grande universo tem uma grande sabedoria que organiza, que rege todos os planetas, todos os seres, todas as coisas são organizadas, e tem uma grande sabedoria que organiza tudo isso. Essa sabedoria é Deus. E também existe a vida que rege todo o universo. Essa vida também é Deus. E você que está me assistindo, você é próprio Deus. Então, no plano do fenômeno, as coisas parecem separadas, né? E aí, hoje em dia, está muito em moda falar, ah, vamos fazer as conexões, vamos nos conectar com outras pessoas, vamos nos conectar com o meio ambiente. Mas, na realidade, a gente tem que ir além disso, né? Porque, de fato, é muito mais do que conectar coisas separadas e unir coisas separadas. Na realidade, tudo isso, gente, já faz parte de uma coisa só. Aquele sentimento de unidade, né? Que eu me conecto com você. Na realidade, somos todos já parte de uma só vida, parte de uma só sabedoria. Ou seja, esse é o conceito de unidade. E o que é unidade? É o amor, né? O amor é esse sentimento de unidade. Eu e você somos um só. Então, nós estamos todos fazendo parte de uma grande vida e essa vida que rege todo o universo. Então, não existem pessoas desconectadas ou que vão se reconectar, né? Então, quando falam em conexão, na realidade, nós estamos falando de reconhecer algo que sempre estiveram juntas. Então, essa é uma visão da Sei-Cho-No-Ye. E falando nesse tema de conexão, a gente precisa necessariamente falar sobre uma das leis mentais que os semelhantes se atraem, né? Que a atração dos semelhantes é a lei do universo. Então, por exemplo, os cães querem ter interesse por outros cães, né? Os pássaros com os pássaros. Os mendigos com os mendigos. Os ricos com os ricos. Os corintianos com os corintianos. Os palmeirenses com os palmeirenses. E assim por diante, né? Os vapores também se atraem e formam as nuvens. E depois ocorre a precipitação. E aí, a água vai para os rios. Os rios se juntam com outros rios. E com outros e outros rios. Até desembocarem no grande oceano. Então, a própria água vai se atraindo com a própria água, né? E formando um grande oceano. Aí eu pergunto para você que está me assistindo. Que tipo de semelhante você deseja atrair ao seu redor? Porque disso dependerá o seu destino. Então, pense nisso. Que tipo de semelhante você deseja atrair ao seu redor? Porque lembre-se, então, da lei mental. Que semelhante atrai semelhante? Vamos agora falar, e aqui vem uma dica muito legal. Para se manter sempre jovem, saudável e forte. Então, a grande dica que o mestre traz aqui para nós é assim. Para a gente manter sempre jovem, saudável e com bastante saúde. O grande segredo está em viver sempre com a mente alegre. Com os bons pensamentos, bons sentimentos. Porque quem vive criticando, quem vive triste, chateado, estressado, insatisfeito. Com ódio, com rancor. Essas pessoas vão acabar ficando com problema de saúde. Vão ficar com a pele enrugada. Porque vocês sabem que a parte do nosso ser que faz interface com o mundo exterior é a pele. Então, a pele é a fronteira entre você e o mundo que está fora de você. Então, quando uma pessoa é uma pessoa de fácil relacionamento, uma pessoa muito simpática, uma pessoa afável, normalmente essas pessoas têm uma pele bonita, uma pele lisa, uma pele que também representa aquele estado daquela pessoa. Agora, quando você encontra alguém muito agressivo, explosivo, que vive se atritando com outras pessoas, certamente essas pessoas têm problema de pele. E vocês sabem que quando alguém tem problema de pele, doença na pele, cria uma certa repulsa. As pessoas não querem chegar perto de pessoas que têm problema de pele. Então, isso o que é? É a medicina psicossomática. Então, tudo que acontece no corpo, pessoas que têm problema no coração, são pessoas que têm problema em relação à questão do amor. Então, o amor representado pelo coração. Então, pessoas que têm problema, por exemplo, nos órgãos genitais, seios, útero, enfim, são pessoas que geralmente têm problema em relação ao seu parceiro, em relação à sua parceira. Estômago, todo mundo sabe, quem tem problema de estômago geralmente são pessoas muito nervosas, ansiosas, né? Problema na cabeça, geralmente isso tem a ver com como é que a pessoa se relaciona em relação aos seus superiores, aos seus pais, por exemplo. Pulmão, às vezes, tem problema de líquido no pulmão, isso é tristeza, né? O líquido representa, então, a lágrima da tristeza. E assim por diante. Problema nas pernas, geralmente, tudo que é dupla, né? Pernas, braços, tem a ver com a harmonia do casal. Às vezes, isso manifesta no filho, quando o casal não está bem, pode acontecer de manifestar alguma doença nos filhos, que não consegue andar de uma forma harmônica. Então, está tudo relacionado, né? Por exemplo, problema nos dentes, nos dedos, os dedos, os dentes representam os irmãos. Então, quando as pessoas têm problema de dente ou nos dedos, normalmente, tem algum problema de atrito entre os irmãos. Sangue e osso. Por exemplo, aqui no livro, fala sobre os ossos, né? Os ossos são... são o quê? A tradução de como é que você se relaciona com os seus antepassados. Pessoas que não fazem oração de gratidão aos antepassados, pessoas que não dedicam esse sentimento de amor em relação aos antepassados, às vezes, podem ter problema no sangue ou nos ossos. Então, tudo está relacionado. Então, se tem algum problema, se você for pesquisar nos livros da Sete Ones, você vai lá encontrar a causa daquele tipo de doença, aquele tipo de problema. Muitas vezes, quando a gente começa a falar sobre esse tema, começa a surgir um monte de dúvidas, perguntas, né? Então, quando eu ia para as academias, ou orientar seminários, nossa, o pessoal formava fila para perguntar sobre... Ah, eu tenho dor aqui, ou eu tenho um problema aqui na perna, tenho no pé, tenho... Enfim, e sempre vinham fazer perguntas. Tem gente que até pergunta... Ah, eu tenho caspa, qual é o motivo disso? E tem alguns que chegam até perguntando... Eu tenho chulé, né? Qual o problema? Qual é a causa? É claramente falta de higiene, né? Não precisamos ficar perdendo tempo para tentar entender a causa de todos os tipos de mal, de males que as pessoas têm, né? Então, a dica aqui é assim, não fiquem neuróticos querendo saber a causa daquele problema. Ah, eu senti um problema aqui no ouvido, qualquer problema. Então, as pessoas devem desencanar um pouco disso, né? Porque a Sete Ones não é um hospital. Nós não somos uma clínica médica, né? Nós não somos entendidos em doença. A Sete Ones é especialista na vida. É especialista em imagem verdadeira, a essência divina. Então, quando a pessoa desperta para a sua verdadeira essência, descobre que não é esse ser carnal, esse ser limitado, ela desperta que é um ser espiritual, que é filho de Deus, né? Que é aquela visão vertical, que eu sou filho de Deus e eu sou próprio Deus. Então, na hora que ela desperta para isso e elimina aquelas ilusões do mundo materialista, aquele mundo que as pessoas entendiam, acreditavam somente naquilo que os cinco sentidos percebiam. Então, na hora que ocorre esse despertar, então, automaticamente os males, as ilusões desaparecem, assim como as doenças vão desaparecendo. Quando você aproxima a luz, a treva desaparece. Então, quando você desperta para a verdade, as ilusões vão desaparecer. Então, é importante a gente entender quem somos nós, né? Nós somos seres espirituais, somos todos filhos de Deus. Esse corpo carnal é apenas um uniforme que a gente usa para cumprir uma missão aqui no plano terreno, né? No mundo dos cinco sentidos. E, normalmente, quando alguém tem algum problema de doença, enfim, qualquer problema, geralmente isso está relacionado com o quê? Com desarmonia, problema de relacionamento, tem ódio, rancor, tem insatisfação em relação a alguém. E esse alguém, geralmente, é alguém que está muito próximo ou que esteve muito próximo, gente, da família. Relacionamento em marido e mulher, relacionamento com o pai ou com a mãe, enfim, relacionamento entre sócios, irmãos, né? Então, normalmente, pessoas que estão muito próximas é que, às vezes, podem ter essa situação de desarmonia e que aí, gente, é preciso resolver isso. Porque, em se tendo desarmonia, tendo ódio, rancor, tristeza, insatisfação, fica difícil prosperar, fica difícil ser feliz. Então, a orientação da Sei Tchonoé é procure-se reconciliar, procure-se harmonizar. É preciso ter humildade para pedir perdão e a grandeza de espírito para perdoar e aí, sim, você começar uma vida totalmente renovada, uma vida maravilhosa. Afinal de contas, o que é mais importante? Ter razão ou pensar que tem razão ou ser feliz? Então, vamos ser felizes, né? E para isso é preciso ter, então, humildade e precisa ter muita sabedoria para a gente poder, então, deixar para trás todas essas desavenças, todas as insatisfações, ódio, rancor, sentimento negativo, porque é isso que efetivamente atrapalha as pessoas de conseguirem realizar coisas grandiosas. E aqui, agora, vamos falar, então, sobre como é que você cria, então, um sonho, como é que você desenvolve todo um trabalho para a realização de um projeto de vida, né? Então, o mais pobre que alguém seja, né? Se a pessoa mentaliza, eu sou rico, eu sou rico, esta pessoa vai conseguir, então, superar aquela situação. Então, a gente não deve ver o fenômeno, não se apegue ao fenômeno. O fenômeno é sombra da mente do passado. Desenhe fortemente o pensamento, a cena em que você está rico e grave-as no seu subconsciente. Crie, assim, o filme da riqueza, né? Então, procure criar aquilo que você deseja e não fica mentalizando coisa que você não quer. Normalmente, as pessoas ficam aí acompanhando o noticiário na televisão, no jornal, e aí tem muitas notícias ruins, tem muitos fake news, as pessoas ficam afetadas por causa daquilo e ficam perturbadas, preocupadas, intranquilas, ficam chateadas e isso é que impede a pessoa, então, prosperar e ser feliz. Então, é preciso que você assuma definitivamente as redes do seu destino. Não vamos terceirizar o nosso destino, não vamos atribuir a terceiros a situação que a gente está vivendo. Então, você tem que assumir, chame para você a responsabilidade de conduzir você mesmo a sua vida, o seu destino. Seja você o diretor ou a diretora de produção do filme da sua vida. Então, você precisa chamar para você essa responsabilidade e não atribuir a terceiro o seu insucesso à situação que você está vivendo. Então, na hora que você assume isso, comece primeiro criando na sua tela mental aquilo que você deseja. Eu vou contar aqui para vocês, eu tinha acabado de casar, fazia menos de um ano, e aí eu e minha esposa decidimos ir ao Japão levando a minha mãe. E quando a gente decidiu fazer essa viagem, eu fiz as contas, o pouquinho de economia que eu tinha na poupança, quanto eu ganhava de salário na época, e realmente em três pessoas ir para o Japão para ficar um mês, realmente não era uma coisa fácil, pelo menos para mim não era fácil. E aí quando eu fiz as contas, não tinha como ir. aí eu pensei, bom, eu tenho que agora colocar em prática o ensinamento da Sei Tchunei. Então, o que eu fiz? Então, eu criei esse projeto. Então, eu vou levar a minha esposa e a minha mãe para o Japão. E aí, então, começava a mentalizar. Então, quando eu assistia à televisão, ou quando eu via alguma imagem do Japão, eu procurava me projetar e me ver lá no Japão. Então, eu comecei a mentalizar. Eu trabalhava na época, fazia muito trabalho no Rio de Janeiro. Então, eu ia de São Paulo para o Rio de Janeiro. Então, durante a viagem, eu ficava mentalizando. Puxa, Deus, muito obrigado, muito obrigada. Estou viajando para o Japão, estou indo para o Japão. Então, eu ficava mentalizando dentro do avião, nesse trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro, ou do Rio de Janeiro para São Paulo. A primeira... No comecinho, nas primeiras vezes que eu mentalizava dessa maneira, você sabe como é que eu senti? Eu senti um verdadeiro tolo. Parecia assim, eu estou indo para o Rio de Janeiro e aí eu fico mentalizando, estou indo para o Japão. Sabe aquela brincadeira que o subconsciente não tinha aceitado? Então, eu sentia um desconforto. Isso é normal. Que você está numa situação e você está mentalizando uma situação que é bem diferente daquela situação real. Então, no começo, como o subconsciente não está acostumado com isso, ele sente desconforto. Você não sente muito a vontade. Mas eu, como ia sempre, ia sempre mentalizando. E o que aconteceu? À medida que eu ia mentalizando, o meu subconsciente foi aceitando e aquilo passou a ser normal. Aí foi gravando na minha mente subconsciente. É interessante que depois que gravou, parece que as coisas começam a funcionar. Então, o universo conspira a seu favor. Aí, então, surgiu a ideia de, já que ia para o Japão, ia passar pelos Estados Unidos, aproveitar para visitar bancos, instituições financeiras nos Estados Unidos. Daí, eu, então, tive a ideia de também visitar empresas no Japão. Aproveitando que eu ia lá a passeio. Então, eu vou visitar empresas no Japão. E aí, então, procurei conciliar os interesses pessoais, familiares, com interesses profissionais. Então, eu cheguei lá no banco, falei com o meu diretor e falei, estou planejando ir para o Japão, gostaria de também visitar algumas instituições financeiras nos Estados Unidos, no Japão, visitar empresas e trazer conhecimentos para a gente aplicar aqui no banco. E aí, então, depois de feita a solicitação, alguns dias depois, eu recebi a informação que o banco ia bancar a minha parte. Então, puxa, já deu uma aliviada. E aí, na época, tinha um amigo da Seichon-noe lá no Japão. Inclusive, eu fui indo no Japão em 1985. E em 1985, estava programada a maior feira de tecnologia do mundo que ia acontecer em Tsukuba, lá perto de Tóquio, no Japão. Aí, tinha um amigo meu, o preletor Aizawa, que depois virou preletor. Ele, inclusive, mora até hoje lá no Japão. Ele ficou um tempo em Tsukuba. E lá, ele conheceu muitas pessoas. E aí, ele soube que eu estava com o plano de ir ao Japão. Aí, ele falou, Milton, olha, se você quiser passar alguns dias aqui em Tsukuba, eu vou botar você em contato com pessoas da Seichon-noe que poderiam te receber aqui em Tsukuba. Aí, não precisa gastar dinheiro com o hotel. E aí, então, surgiram pessoas para me ajudar. E também, tem um costume dos japoneses, quando alguém vai viajar para longe, então, os parentes dão um dinheirinho para você usar na viagem. E aí, também, os parentes aqui do Brasil ajudaram com isso. Aí, quando a gente chegou no Japão, acabou encontrando os parentes, aproveitei também para visitar os túmulos dos meus antepassados, tanto por parte da mãe, quanto por parte do pai. E aí, então, a gente, eu pude passar 15 dias nos Estados Unidos, visitando empresas e bancos, e 30 dias no Japão. Então, aí, fiz contato com empresas e também com os parentes do Japão. E, resumindo a história, aquilo que parecia impossível, mas na hora que eu criei na minha tela mental o projeto de ir ao Japão e comecei, então, mentalizar repetidamente, então, as coisas começaram a ser trabalhadas, as pessoas começaram a aparecer e eu, então, realizei esse sonho. Foi eu, minha esposa e a minha mãe fizemos uma viagem maravilhosa, conhecemos gente, tive a oportunidade de ir lá no cemitério dos meus antepassados, agradecer aos meus antepassados. E, quando eu voltei ao Brasil, a gente acabou realizando essa viagem, não só a gente fez, a gente realizou um sonho, como também acabou sobrando até dinheiro. Eu sei que, eu lembro muito bem que logo depois eu comprei um carro, um Monza, zero quilômetro, logo depois da viagem. Então, imagino vocês realizar uma viagem que no começo parecia impossível e depois voltar e poder comprar um carro zero quilômetro. Só aceite o Noé mesmo para nos proporcionar esse tipo de coisa. Então, tudo isso, gente, é através da criação de um projeto na nossa mente. e a partir daí para um processo de repetição. É o que você vai repetindo, você vai gravando na mente subconsciente. Então, tudo que foi mentalizado fortemente ou que se pensou obsessivamente do profundo do seu sentimento, ou que foi pensado ou imaginado repetido constantemente, isso fica gravado na sua mente subconsciente. que depois que gravou, aquilo, então, passa a ser reproduzido de uma forma mais natural possível. Isso que a gente chama de karma, né? Aquilo que os pensamentos, os sentimentos que ficaram gravados e que depois acabam resultando em acontecimentos, em fatos como decorrência daquilo que estava gravado na mente subconsciente. Então, isso é que se chama karma. E o que é interessante é que mesmo que no passado tenha coisas negativas que podem ter sido gravadas, às vezes até acontece que não foi gravado através de um processo repetitivo, pode ter sido gravado num momento em que algo que aconteceu de uma forma tão súbita, tão repentina e que a mente estava absurda, ou seja, estava distraída e aquilo foi gravado. Isso normalmente acontece quando ocorre um choque, a pessoa toma um choque, acontece algum fato negativo, a pessoa fica chocada e aquilo fica gravado lá na mente subconsciente e acompanha a pessoa durante toda a vida, a não ser que ela faça algo para remover aquele karma negativo que foi gravado num momento repentino, num momento que a mente estava distraída. Então, mesmo pessoas que passaram por isso ou que ouviram muitas coisas negativas e ficaram gravadas na mente subconsciente, mesmo essa situação a gente pode trocar, mudar esses karmas negativos e transformar em karmas positivos ou em dharmas. E a partir daí a vida vai mudar. Então, a gente não precisa necessariamente seguir aquele script que foi criado lá atrás, a gente pode livremente mudar o nosso destino desde que a gente mude o nosso pensamento, o nosso sentimento, enfim, tudo aquilo que estava gravado na nossa mente subconsciente. Então, você tem toda a liberdade, você tem toda a flexibilidade de mudar a sua vida, o seu destino desde que você utilize todos os ensinamentos da Sei Tchono E para você mudar pensamentos negativos, mudar sentimentos negativos por pensamentos, sentimentos positivos, gravar na sua mente consciente somente aquilo que você deseja. Então, elimine da sua mente tudo que é negativo, tudo que não contribui para a sua felicidade, para a sua saúde, para a sua prosperidade. Então, depois que você eliminou todas essas negatividades, aí sim, você harmoniza com todos, com tudo e a partir daí preenche o seu coração com sentimento de gratidão, de amor, otimismo. e desenha na sua mente aquilo que você deseja. Porque muita gente gasta tempo e energia com preocupações. E o que é preocupação? Você preencher a sua mente, pré-ocupar a sua mente com pensamentos negativos. A grande maioria das preocupações não acontecem, não se concretizam. Então, muita gente perde tempo e energia imaginando que pode acontecer uma coisa ruim e em vez de pensar de uma forma otimista, fica pensando de uma forma pessimista. Então, vamos trocar pensamentos, sentimentos negativos por pensamentos e sentimentos positivos. E agora vamos falar rapidamente como é que se forma o destino. Então, o destino se forma a partir do quê? Dos pensamentos. Então, quem tem pensamento positivo vai praticar atos positivos. E a repetição das ações cria o quê? O hábito. E o hábito acaba forjando o caráter da pessoa. Não só o que faz, mas como a pessoa faz as coisas. E a partir daí é que se determina o destino. Então, o destino é formado pelo como a pessoa é, como a pessoa é o caráter da pessoa. E o caráter tem a ver com os hábitos. O hábito tem a ver com ações. E a ação é resultante do quê? Dos pensamentos. Agora, quando você estuda o ensinamento da Sei Chonoé, o mestre ele vai além, ele diz o seguinte, o que é que faz a pessoa ter determinado tipo de pensamento? E aí ele entra na questão dos sentimentos. Então, antes do pensamento existe o sentimento. Então, que tipo de sentimento você tem em relação a você, em relação à vida, em relação às pessoas que estão perto de você? Então, o sentimento é que leva ao pensamento e a partir daí desencadeia todo o processo até formar o destino. Então, vamos olhar como é que está o teu sentimento. E a partir daí que as coisas vão se desencadeando. E aí tem uma coisa importante. O que que determina, então, o pensamento? É o sentimento. Agora, e o sentimento? Qual a causa do sentimento? Então, aqui entra a questão da palavra. O que é a palavra? é tudo aquilo que pode influenciar o teu sentimento e o teu pensamento. Então, que tipo de palavras você está se permitindo deixar entrar dentro da sua mente subconsciente? Então, é preciso que você seja uma pessoa altamente seletiva, seja uma pessoa que vai policiar que tipo de palavras que vão entrar na sua mente subconsciente. porque tem muita gente que está deixando a guarda abaixo, ou seja, está entrando qualquer coisa. Pode estar deixando entrar muitos pensamentos, muitas palavras negativas. Isso pode vir através das redes sociais, pode vir através dos filmes inadequados, leituras de coisas que são inadequadas, que não contribuem para a sua vida, ou ouvindo notícias negativas que só criam ansiedade, insatisfação nas pessoas ao invés de criar otimismo, fé. Então, é preciso que você tome muito cuidado. Então, fique esperto, fique esperta e observe aquilo que está entrando na sua mente consciente. Então, você tem que assumir de fato o controle daquilo que vai para a sua mente subconsciente. Então, selecione muito bem o que você está lendo, procure ler bons livros, procure assistir bons filmes, procure se aproximar de pessoas otimistas, pessoas positivas, pessoas de sucesso, procure selecionar os ambientes que você frequenta, enfim, procure ser seletivo em relação àquilo que vai influenciar a sua mente subconsciente. a partir daí, desenhe o filme, produza o filme da sua vida e procure, então, criar um filme maravilhoso da sua própria vida. Seja você o produtor, a produtora do filme da sua vida. Crie uma nova versão, a sua melhor versão para que você, então, possa seguir adiante esta vida e você pode, assim, ter uma vida de absoluta felicidade, prosperidade, desde que se coloque em prática os ensinamentos da Seychelles. E aqui fica a última dica. Um dos grandes segredos para felicidade e prosperidade é a gente trabalhar em prol do próximo. Enquanto tiver sentimento egoísta, ah, não quero ser feliz, eu quero ter saúde, quero ter sucesso, e estiver pensando somente no eu. então quando existir um pouquinho de sentimento de egoísmo, certamente isso não vai permitir você ir longe. Então o grande segredo aqui, gente, é trabalhar em prol do próximo, de ajudar o maior número possível de pessoas, porque nós já falamos em outras palestras que o grande segredo do sucesso está em você primeiro ser feliz, e para ser feliz, a gente tem três caminhos para você ser feliz é você ter sentimento de gratidão, praticar a meditação, e terceiro, trabalhar em prol do próximo, ou seja, colocar em prática o amor, como disse naquela oração do progresso, o amor não é algo que apenas é uma intenção, tem que ser uma ação prática, então quando você trabalha em prol do próximo, efetivamente, você vai sentir a verdadeira alegria de proporcionar então o amor, de ajudar o próximo, e uma pessoa que está feliz através da prática do amor, ela vai com certeza ter sucesso, então para você ter sucesso, procure ser feliz, e para ser feliz, faça outras pessoas felizes, tá bom? Fica aqui então esta mensagem, desta palestra de hoje, agradeço profundamente o tempo, a dedicação a cada um de vocês, sejam muito felizes, muito obrigado, muito obrigado. e aí Música